Na novela Reis, Micael vai garantir que irá retomar a relação com Samilã, já Samuel dá um aviso importante ao seu povo. Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, agora vocês vão assistir, os resumos da novela Reis, da semana de 18 a 22 de abril de 2022. Novela Reis. Capítulo de segunda-feira, 18 de abril de 2022. Ao seu povo, Samuel dá umas instruções. A atitude da rainha deixa-lhe ser com suspeitas. A filha de Jotã aparece e pega a kiss de surpresa. A de Tamember tem um encontro. Novela Reis. Capítulo de terça-feira, 19 de abril de 2022. Marilis resolve ser franca com Ézer. Tamember faz de tudo para Adão aceitar de volta. Ézer dá adeus à mãe. Novela Reis. Capítulo de quarta-feira, 20 de abril de 2022. Samuel resolve ir atrás de trabalho. Zanata chama Eloá e Samuel para se, mudarem para sua casa. Você que está aí dando uma força ao canal Sérgio Bastos Oficial, ao assistir os resumos da novela Reis, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e apertar o sininho para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Novela Reis. Capítulo de quinta-feira, 21 de abril de 2022. Zanata chama Samuel para sua casa. Mikael assegura que retomará a relação com Samila. Ézer leva a mulher para sua mãe conhecer. Novela Reis. Capítulo de sexta-feira, 22 de abril de 2022. Malquias é pego de surpresa em um encontro. Lesser fica sabendo algo muito relevante sobre Q10. Samles barra com Malquias. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para, saber tudo o que vai acontecer na novela Rei, em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.